Como é que foi lá, treinou, foi jogar de micão Surpreendeu todo mundo Eu lembro que, tipo assim, eu treinava Cara, são resultados assim Completamente absurdos Eu fazia, sei lá, 61 60-0 55-1, coisas do tipo Números reais, assim, mesmo E eu fiquei falando, cara, as pessoas que eu tô jogando não são horríveis Elas já sabem o que tá acontecendo E mesmo assim é muito difícil O deck tinha muito volume de jogo E eu falei, porra, eu vou arriscar, foda-se, né E nesse meio tempo Nesse meio tempo não, né, na viagem já, né Eu lembro que eu tava dividindo o hotel Com o Paulo Inclusive, Paulo, obrigado pelo hotel merda que você separou pra gente Queremos saber Eu tomei banho frio três dias, mas tudo bem Eu lembro que a gente começou Assim, dar uma treinada, assim, no hotel, né E a cara do Paulo era uma cara de pessoa Tipo assim, assustada, mano E ele falou, cara, fodeu, tipo assim Se eu for ganhar esse torneio Eu preciso ganhar de você, porque você vai ganhar Tipo assim, você vai pra final E, tipo assim, ele Fez, acho que, top 16, top 8 Eu até joguei com o cara que ele Que ele perdeu, mas ele Ele tava certo, sabe Ele ia ter que ganhar de mim naquele torneio Porque realmente tava absurdo Eu até emprestei umas cartas pra ele Tipo assim, pra Pra ele ter chance Não chance, né Mas pra ele melhorar o deck dele contra isso Mas, cara, foi um Assim, um negócio completamente absurdo Eu fiquei muito incrédulo, sabe Eu ia ficar tipo, caralho, eu ganhei de Mikanko E o resto da galera? Não, todo mundo Tipo assim, o Aí tem, tipo assim, os americanos lá Que falaram, ah, porra A ISS na selva Assim, esse tipo de comentário Que era padrão de Ah, dá uma diminuída, né Padrão de americano Mas eu falei, é, foda-se, mano A ISS na selva é na sua bunda Tipo assim, problema seu Tô aqui com o meu troféu Fotinho pra você Abraço Fotinho pra você E aí tu foi invicto Ou chegou até a sua Eu perdi a primeira, mano Acredita? Tá vendo eu rodar as perguntas? Pô, então tu foi cheio de confiança E eu tô bom porrada Eu perdi a primeira Eu perdi a primeira E a última Eu perdi a primeira Pra um Labyrinth lá Me explodiu duas vezes Tive nem condição de jogar Aí eu fui até a última E eu perdi pro Patrick Hoban Que é assim Que é um nome muito, muito grande Do Yu-Gi-Oh! Inclusive é uma das minhas inspirações Uma das minhas duas inspirações Pro Yu-Gi-Oh! Foi muito legal jogar com ele, né Porque Claro, claro, claro Aí eu perdi pra ele E depois eu ganhei tudo Todos os jogos que eu ganhei Eu acho que foram 2x0 Pô, então foi bem forte Aí tu falou que o Patrick É uma delas E qual seria? O deck dele tava jogando de quê? O Patrick tava jogando de Manadium Manadium Manadium, 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 Manadium Eu tô tentando lembrar Manadium é um... É um bichão de pedra? Não, né? Tem nada a ver com bichão de pedra Bichão de pedra tu me pegou, mas... Não, que veio com Zeus agora Numa coleção Não tem nada a ver Não, o Manadium na realidade Ele é do archetype Da lore do Tierraments lá Né, tipo assim Ele é o Tierraments de luz Do Kaxira, do Tierraments Sei, sei Do Skareklau Ele é um dos planetas, né? Acho que é... Porra, se... Os deus... É uma história É, as pessoas que entendem lore Por favor, me corrijam se eu estiver errado Mas eu acho que ele é um dos planetas, né? Uhum O... Ele tava de Manadium Sim, é um deck completamente degenerado também Sendo sincero É porque o Labirint eu conheço O Labirint também é um deck que é... Ele é anti-jogo Às vezes você... Se ferra na mão Porque é um deck cheio de armadilhas Ele tem umas trepes nojentas Aí tu... Ele pode ganhar de qualquer deck Por conta dessas filhas da putagem Claro, às vezes ele toma uma carta ali Que desmonta o cara todo Quebra Demora às vezes um duelo Pra ganhar dele 20 turnos No outro tu ganha em 2 Porque tu quebrou o cara Aham Vocês sabem... Mas tu perdeu pra um deck Eu acho que é natural Ganhar de qualquer coisa Aí o outro tava querendo Fazer aqui a montagem na cabeça Se foi um... Vocês viram aquele episódio do... Do Yu-Gi-Oh mesmo Que quando o Kaiba usa o vírus No maluco O maluco estoura o deck do todo Inteiro do cara lá O cara fica todo explodido no chão Foi isso aí que aconteceu comigo Isso jogou O cara me deu um vírus lá Arrancou metade da minha mão Aí eu tomei o outro Arrancou o resto da minha mão Tá ligado Caraca Foi basicamente isso aí Eu me senti uma vítima do Kaiba Aí que tu teve essa primeira derrota Tu pensou assim Caraca Aí eu falei Pô, fiz merda Joguei meu dinheiro fora Eu falei Pô, fude Caguei a porra toda Eu sou retardado mesmo Tá ligado Comecei a pensar assim Aí... Só que eu fui jogando E fui ganhando Ganhando E ganhando E ganhando assim Com muita facilidade Sabe Não é como se eu tivesse Pô, quase perdido Não, tipo assim Tal, tal Assim, rápido Deu tempo de até comer Tá ligado Aí eu perdi a última É, era basicamente isso aí mesmo Se preparando psicolágicamente Tomou outro banho frio Aí eu fui Caraca Você sabe o que é o pior? Cortando um pouco É que eu cheguei antes na Bolívia Eu fiquei meio que de férias na Bolívia Fiquei uma semana antes E eu tava no mesmo hotel Pra não ficar transitando E em defesa do Paulo agora Eu fiquei nesse hotel A última vez que eu fui na Bolívia E cara Parece que aconteceu Um apocalipse zumbi Tipo assim Mudou muito E o quarto que eu estava Ele não era um quarto incrível Mas pelo menos o chuveiro era quente Aí quando o Paulo chegou A gente trocou de quarto O quarto que o Paulo tinha separado Pô, mano Filme de terror É tipo assim Deixar a água ligada Três horas Pra esquentar um grau Na água E o clima lá Tava como nessa? Cara Tu já viu O filme americano Que toda vez que retrata A América Latina Tinha uma paleta amarelada No fundo Então era exatamente assim Não é meme Desceu o meu filtro É Porra daquela palha rodando Assim O lugar que a gente tava Era exatamente isso E todo mundo que tava lá Tava em lugar maneirinho Embaladinha Parecia centrozinho de São Paulo Lugar maneiro A gente não fara oeste do caralho Tava um embal forroxo da Bolívia Cara Assim e bangu pra frente A pedra de Guaratiba Descendo Eita nóis Só lugar maneiro Só lugar maneiro E aí você falou que você curte jogar de meme Esse é o seu rolê É Tipo assim Eu sou competitivo pra caralho Caralho O meme ele tem que ter Sentido Sentido Exatamente Senão eu jogo de outra coisa Assim Mas Isso que eu ia te perguntar Porque eu também sou desses caras que curtem jogar de meme Né Só que obviamente no Pokémon e tal Aí meu caro O que você começa a achar Esse sentido que você falou Como que você consegue perceber esse sentido Obviamente você tem anos de experiência Mas tipo assim Cara Eu acho que esse meme aí vira Cara Tipo assim Como você falou Eu tenho anos de experiência E eu sei o que eu preciso pra ganhar alguma coisa Eu sei ver a qualidade de um deck Por exemplo O Mikanko O diferencial dele É que indo primeiro ele era absurdo Que isso é básico pra qualquer deck do Yu-Gi-Oh Hoje em dia Se você vai primeiro Você tem que ser absurdo Você tem que ser opressor Você tem que fazer tudo de ruim que existe nesse jogo Né Esse é o básico do Yu-Gi-Oh Só que o Mikanko indo segundo Ele era estúpido Assim Ele era muito forte Então eu falei Cara Já tem um diferencial aqui E na época A gente tinha Cara Tem até um ponto curioso em relação a isso Na época A gente tinha achado assim Um combo Que era Absurdo Eu olhava a mão do cara Atirava a parada Eu dava Eu locava o cara O cara não dava especial sumo Eu não jogava Não tinha carta Enfim Era um bagulho degenerado pra caralho E na semana que a gente ia jogar Uma semana anterior na verdade Não me apareceu um filho da puta Numa stream em uns anos Aí Eu falei Cara Não acredito Vamos falar que eu copiei esse maluco Caraca É porque esse é o pior Porque teoricamente Ele deve ter visto Ali sua lista E Antes Antes De tornei Antes De tornei Porque Quando saiu O spoiler desse buster Que era Age of Overlord Se não me engano Na hora Eu já instalei o Mikanko Eu falei Caralho Essas cartas aqui São absurdas de Mikanko Porque eu sempre joguei de Mikanko Ele era horrível Quando eu vi que ele Eu sabia o que faltava Pra ele Basicamente Quando saiu Quando saiu essas cartas Eu falei Cara Isso é exatamente O que faltava Pro Mikanko Aí Dei um estalo Eu lembro que Quando saiu esse buster Eu tava jogando Regional com o Paulo Eu falei Ele me ignorou Foda-se Cara Beleza Você é maluco Aí depois Ele viu a força Das minhas crianças E depois desse aí Você ganhou mais alguma coisa Com ele? Com o Mikanko? Acho que eu ganhei o Regional Fiquei em segundo No Regional Mas eu não joguei muito mais Depois disso Mas é muito estúpido E bem galera Esse foi o corte de hoje Espero que você tenha gostado Então desce o dedão no like Confesso que a inscrição Tá válida aqui No corte do Capitão E não esquece Nós estamos fazendo live Nesse lugarzinho aqui Até botei o fundo Pra combinar E a gente também Do nosso canal principal Que é Renan Sparrow Aqui no YouTube E tem dois vídeos Do outro lado lá Escolhe um deles E continua por aqui Consumindo nosso conteúdo Valeu Tamo sempre junto E fui